Olá mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E ontem, a tarde de ontem, basicamente a internet foi tomada por uma discussão em relação a Playstation estar exibindo anúncios na tela ali quando você seleciona os jogos. Entretanto, depois de tanto murmúrio e pessoas discutindo, a Playstation veio falar o que tinha acontecido, mas muitas teorias continuaram rolando sobre isso. Vamos comentar sobre todo esse assunto aí e a gente aproveita e fala um pouquinho sobre o quão ridículo é mostrar anúncios em plataformas que você já paga. A Netflix tem feito isso, por exemplo, acho tosco. A Prime faz isso também, coloca uns trailers lá. É tosco, tá? Vamos comentar sobre isso. Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e fica comigo para o vídeo. O que acontece, né? Vários sites começaram a reportar isso, começaram a postar prints de páginas de jogos que ao invés de acontecer como acontece padrão, que é exibir ali o jogo, aparece o jogo e aparece no fundo o menu, a imagem de algum jogo, de acordo com o jogo que você selecionou, embaixo ele aparece ali para você jogar, etc. Só que agora tinha mudado, não estava aparecendo mais isso, né? Estava aparecendo algo com notícia relacionada ao jogo, tá? Uma espécie de propaganda, dependendo do jogo. Era sempre relacionado àquele jogo, mas parecia ser uma propaganda, né? Vamos dar uma olhada aqui, tem alguns exemplos aqui que a galera printou, né? Por exemplo, quando você selecionava Space Marine, aparecia uma matéria falando sobre o Warhammer 40K e sobre as fundações do Warhammer, né? A imagem não era mais do Warhammer, era uma imagem desse cara aqui falando alguma coisa, né? A gente tinha o próprio Batman Vukong, que o que aparecia aqui agora eram as patch notes do jogo, tá? Colocando em primeiro lugar aqui as notícias, ó. Aqui a gente tem o Call of Duty, né? Falando do Raunt Returns, ó. Mostrando uma propagandazinha relacionada a Call of Duty, tá? Lego Horizon também, falando sobre o Lego Horizon. E o Spider-Man aqui, que falava sobre o Spider-Man Across the Universe, ó. Indo para os cinemas. Mas esse aqui que tinha mais cara de propaganda ainda, né? Porque ele estava falando de uma coisa externa. De coisa que está chegando para os cinemas aí e tal. E a galera ficou ali, nossa, o que está rolando? O que está acontecendo aqui, né? E o que rolou, galera? Então, a PlayStation veio a público falar. E o que aconteceu, na verdade, foi uma espécie de bug. E por isso que eu falei sobre as pessoas estarem especulando algumas coisas, né? Que a gente vai comentar aqui também. Mas o perfil oficial do PlayStation chegou, né? E falou, e relatou o que estava acontecendo, né? Aqui a gente tem aqui a informação. Ele falando que foi um erro técnico, tá? Que as novidades oficiais, a feature de novidades, né? No PlayStation 5, era um erro disso. E foi resolvida. Então, vamos ter... Calma aí. Não houve mudanças do jeito que as notícias são mostradas no jogo. Então, o que acontece? Isso que aconteceu, esse bug aconteceu, tanto que a gente consegue ver aqui, ó, na imagem, ele está official news, né? Deixa eu dar um zoom para vocês. Ele está official news. Ou seja, ele estava pegando as novidades, né? Aqui embaixo do menu, se não me falha a memória, você tem notícias sobre o jogo. Você pode descer e vai ter algumas notícias. Essas notícias, ao invés de aparecer embaixo, ele estava aparecendo no local que era para aparecer o jogo, né? Então, dava dando essa noção de que parecia que era um anúncio, né? Mas a gente consegue ver a tag de novidades oficiais, né? Eu ia até abrir o meu menu da PSN aqui para testar para vocês, mas... Olha que maravilha, né? A PSN está offline há mais de 5 horas hoje. Eu estou até estranhando. Será que aconteceu alguma coisa bizarra, né? Não sei. Mas ela já está aí um tempo offline, se a gente consegue ver isso aqui. Se acontecer alguma coisa bizarra, provavelmente a coisa bizarra vai vir antes desse vídeo. Isso aqui que eu estou falando vai datar, mas está offline isso aqui. Não sei por quanto tempo vai ficar. Eu iria mostrar o menu aqui para vocês como é que é, mas eu não consigo mostrar os menus porque a PSN simplesmente está offline. Mas, basicamente, a PlayStation veio a público para falar que não. Isso aí que está acontecendo é um bug e vai ser resolvido, tá? Ou já está sendo resolvido, enfim. Mas isso daí abriu, óbvio, que margens para especulações. Muita gente falou, cara, não, a Sony está testando isso daí, né? A Sony está testando para ver se a galera iria aceitar ou não. É tudo um teste para poder ver como seria a recepção da galera, etc. E criou essa teoria em torno disso. Eu ponho a minha mão no fogo e falo que não é isso? Não. Mas não me parece ser. Porque, cara, o que a gente vê aqui não são propriamente anúncios, cara. São notícias mesmo. Notícias do próprio jogo. Tanto que tem coisa que não tem nada a ver com anúncio. Tipo, é o patch notes do Wukong, por exemplo. Eu acho que o único que ficou mais caro de anúncio foi o Homem-Aranha aqui. Então eu particularmente acho que não. Acho que é meio teoria. Acho que a Sony estaria testando aí para colocar anúncios e tal no console. Realmente parece ser um bug de matérias de notícias. Se fosse, ah, começou a aparecer, sei lá, propaganda de outros jogos num jogo que estava ali, por exemplo. E a Sony fala, ah, foi um bug da loja e tal. Aí seria esquisito. Mas é um negócio que faz sentido ser bugado. Porque, tipo, está pegando a notícia no menu de baixo e só está mostrando em cima. Isso é um erro de display, né? Basicamente é isso. Eu não crio muito essas teorias das conspirações. Não boto minha mão no fogo, claro, por isso. Mas não me aparenta ser. E se foi, né? Que bom que a galera reagiu desse jeito. Porque é assim mesmo que deve se reagir a anúncios assim, dessa forma. Intrusivo, sendo colocados assim. Imagina, substituir as imagens que já são bonitas dos jogos por anúncios. Nossa, seria uma das piores coisas. Inclusive esse é um tema que está começando a surgir em discussões. Porque tem empresa que está querendo colocar anúncios dentro dos jogos. Ou seja, você já vai pagar para um jogo. Você ainda vai ver anúncios ali dentro. Algumas estudam formas de anúncios menos invasivos. Então você está andando, vai ter uma placa, igual acontece em filme. Mas, eu não sei, mano. Pode ser de uma forma pior. Então, isso está começando a acontecer. E tomara que a galera se posicione realmente em relação a isso. Que eu acho que não devem ter anúncios. Principalmente anúncios muito intrusivos, né? E no meio disso tudo, começou uma briga de console. Porque a Microsoft mostra pop-up de jogos há um tempo aí já. Por exemplo, se você entrasse... Agora eu acho que está acontecendo também. Quem puder confirmar para mim, por favor. Tá, confirme. Mas quando você entra no console, eu acho que ele aparece um AD. Ali falando que a DLC do Starfield, por exemplo, está disponível. Até onde eu sei também, me corrijam. Eu não tenho o console Xbox, tá, pessoal? Mas me corrijam aí. Me falaram que isso aparece apenas uma vez. Eu não sei se dá para desabilitar. Mas só aparece uma vez. Quando você cancela esse tipo de anúncio, não volta a aparecer mais. Só volta quando é um novo lançamento. Acho tosco. Acho tosco. Mas eu acho que não deveria ter esse tipo de coisa. Sinceramente, cara. Eu acho errado. Você exibir... Ah, por exemplo. O cara entrou na loja, na história do Xbox. E está lá no topo da loja. O que eu acho que deve acontecer, né? Está lá no topo da loja. Ah, a DLC do Starfield, grandão, disponível. Pô, beleza. Você está em uma loja, né? Você vai mostrar um produto. O seu produto principal. Você vai querer mostrar ali nas telas iniciais. A galera está ali para comprar. É justamente o objetivo da loja. Agora o cara está no menu. Está entrando no console. Paf, uma pop-up. Acho tosco pra caramba. Espero que isso dê para desabilitar no Xbox. Para quem tem Xbox aí. Deixe aí nos comentários para a gente poder saber, tá? Mas essa prática de anúncios em coisas que a gente já paga, pô. A gente já pagou pelo console. Muitas pessoas pagam pelo serviço de assinatura, cara. Muita gente paga a Plus. Muita gente paga, né? As outras coisas. As pessoas compram jogos que já vai dinheiro para a dona da plataforma. Seja Playstation, Xbox ou Nintendo. Eles ganham dinheiro quando você está comprando o jogo. Eu acho inadmissível você colocar anúncios de qualquer tipo nesse tipo de plataforma, tá? É um tipo de discussão válida. Ela veio à tona aí, talvez possivelmente por causa de um bug. Mas que bom que a galera reagiu muito negativamente. Que isso sirva de exemplo para talvez outras empresas olharem e falarem. Opa, isso aqui deu muito ruim. Não vamos nem tentar. Porque pode dar problema. Isso aqui nem foi intencional. Mas olha o que deu. Imagina se a gente colocar mesmo. Então, né? Que isso não aconteça aí no futuro. Que eu acho uma patifaria danada, né? Mas é isso, meu povo. Deixe aqui nos comentários. Você acha que foi proposital? Acha que não foi? Você acha que é teoria do pessoal? Não é? Mas é isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo para o povo e até a próxima. Tchau, tchau.